Fala gente linda, seja muito bem vindo ao canal mais um Silva Oficial, eu sou o André e vem comigo, eu sou o condutor das aventuras aqui nos Estados Unidos, vem comigo ver o que as lojas americanas jogam fora no lixo, lixo e luxo americano, sim, se cair no canal certo, vem comigo, que é muita adrenalina e muita alegria no nosso canal, o importante aqui é ajudar o próximo a fazer doação e botar um sorriso no seu rosto, então, sem muito mimimi, se segura no cadeirão e bora pro vídeo! Fala, linda, tudo beleza, tudo tranquilo? Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral! Mais um Silva! É gente, mais um dia, vocês viram lá no Instagram? Você me segue no Instagram? Você tem que ver as coisas que eu faço antes de vir pra cá! Gente, meu Deus do céu, gente, olha pra isso, meu Deus do céu! Olha, vou pegar do saco, deixa eu botar vocês aqui na minha cabeça e não passar, mãe! Gente, olha pra isso, brincadeira! Nossa, brincadeira! Isso aqui é o sonho da mulherada, gente, olha pra isso! Olha, quando você vai no lixo, você vai achar isso, hein? Quando? Quando você vai no lixo, vai achar isso! Aí o pessoal fala, não, você deixou coisa pra trás, você não mexe direito, você procura direito... Depois eu vejo o que está aqui... Caramba, que susto, eu achei que estava vindo alguém... Meu Deus do céu... Hum, toda machada, hein? Mas dá pra gente tirar... Dá pra gente tirar... Olha a estampa do treco... Que dó, caramba! No chipeiro, né? Meu Deus do céu... Gente, sério, olha só, bonitinho! Caraca! Caraca, que bonitinho! Tem um monte aqui, ó... Tem umas coisas que estão aqui, o saleiro, sei lá por isso... Uau! E esse... Tem mais panela lá dentro... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu, tá me dando até desenteria... Tô até me dando desenteria... Caraca! Gente, olha pra gente... Gente, olha pra gente... Olha pra gente... Meu Deus do céu, tá me dando desenteria... Olha que coisa bonitinha... Vou botar tudo aqui... Vou botar tudo aqui... Vou botar o ar... Gente, tem mais aqui... Olha... Tem mais destino... Tem uma panela aqui, ó... Olha só... Panela... Igual pra juntar... Igual pra juntar pra cá... Cai não, fica aí... Quebrar o armário... Quebrar o armário... Aqui... Esse armário... Não tá legal, não... Esse já era... Esse aqui... Não vê nada do outro lado... Não se quer nada... Não se quer nada... Ah... Esse aqui não pintaram... Ah ok, acho isso aqui, ah tá quebrado, tá quebrado, deixa eu ver se tá quebrado, ou tá desmontado eu acho, aqui, 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 a parte dele, tem ali, velho, ali, velho, tá amassado, que susto gente, olha o barulho de um carro, caramba que susto, não sei quem ligou o carro aí não, a tomada não vem pra cá, olha o barulho do carro do cara, acho que um lempeque, gente, eu quase não vim hoje, eu tô muito cansado, muito, que isso, nossa nossa mãe, no Brasil tem carro tão barulhento assim, gente, sério, achei, acabou, gente, olha pra isso, caraca, deixa eu guardar e volto já, então galera linda, agora tá preparado pra ver tudo que a gente achou, esse achado foi bom, mas uma benção grandiosa do nosso Deus maravilhoso que tá olhando por todos nós, vamos lá ver o que eu achei, aproveita já, antes de eu mostrar, deixa sua curtida, compartilha os nossos vídeos e assim ajuda o nosso canal a crescer a cada dia, não esqueça, deixa seu comentário, dizendo seu nomezinho e de onde você tá vendo o vídeo, inclusive, coloca o nome de parentes, pessoas que você quer que eu mande um alô, e você assim vai poder mandar esse vídeo pra cliente querido que eu mandei o alôzinho pra ele também, tá? Um beijo e vamos pro vídeo. Gente, olha o que eu achei, gente, isso aqui, ó, agora eu tô bonito, quando eu tiver dentro dos dummies, eu não vou precisar mais entrar, olha, já tô com aquelas garra, quem nos anos 80, que não é da minha época, sabe? Aí a gente tinha um brinquedo que a gente tinha umas garra que aumentava assim, ia lá pra pegar, quem já tinha aquelas mãozinhas de robô assim, aí? Olha lá, dá pra mim usar, mentira, mentira, isso aqui é tipo um varal, olha que bacana, um varalzinho, e o bom é que eu peguei as peças dele grandinhas, né? Eu falo, você viu? Até teve vídeo, meu, que o pessoal que faz o que eu faço, né? Avisou de coisa que estava lá dentro do dummies, eu vou pegar umzinho aqui só, só vou mostrar pra vocês, olha como é legal, isso aqui é pra você secar a roupa, tá aí, você, mulher, que tá precisando secar a roupa do teu marido, ou melhor, aquele cuecão de couro dele, né? Aquela cueca rasgadinha dele, olha só que bacana, tão fácilzinho de eu montar, gente, olha pra isso, vou botar pra cá, pra cá, pra gente furar meu olho, aí se descer aqui eu vou furar meu olho, olha aí, encaixa ali, olha que bacana, e daí em diante você bota os outros, aí você bota a cueca furada do teu marido aqui, a sua calcinha de 3 anos que tá aqui, que mulher, por que que mulher é difícil jogar calcinha fora, hein? Vocês usam até, até o troço de desgastar, isso é com você também? Gente, eu levantei a mão aqui, ó, a barriguinha, essa linha aqui, isso aqui é 6-pack, deixa eu abaixar assim, daqui a pouco eu vou dizer, você tá mostrando essa barriga, que é isso? E vocês são capazes, vocês, nossa mãe, repara mesmo, fala tudo o que eu ia falar, tá aqui, gente, tá aqui completinho, quem não queria ter um varalzinho desse? Você lembra que eu achei um outro relógio desse aqui, gente? Só que aquele lá tava pintado, esse aqui não tá, esse relógio, né, ele tem muito problema porque ele solta os ponteiros dele, tá vendo? Mas as peças dele tá todinha aqui, é só abrir e montar ele, tem uma cortinazinha, toda cagadinha, sério, pra que que é isso? Eles pintam com vontade, gente, eles pintam com vontade. Vamos ver o que tá aqui dentro? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Talvez o pessoal compra, não gosta, devolve, não volta pra prateleira, gente. Dali, na área do retorno, eles jogam no lixo. Será que tá inteiro? Ah, gente, só um que tá inteiro, só aí. Olha que coisa linda, gente. É fosco, olha, mas muito bonito. Mas, infelizmente, esse aqui tá quebrado. Aí, não dá nem pra consertar, tá bem entalhado, tá vendo, gente? Tá todo desmigalhado. Então, pelo menos, salvamos um. E é dessa marca aqui, ó. Eu achei uma, acho que foi uma colcha de cama, né, dessa marca. Muito gostoso isso aqui, pra tomar soco. Infelizmente, um tá quebrado, o outro foi sal. Tem uma luzinha aqui, ó. Acho que tá faltando uma bateria. A bateria daí tá fraca, né? Isso parece real, gente. É vela mesmo, olha. Isso é vela mesmo, gente. E tem cheiro, sente cheiro, sério. É elétrico, sente cheiro, dá com a fugada. Você que tá dentro do ônibus aí, ó. Não se importa pra aquele passageiro que tá aí do teu lado, só te olhando, te achando doido, metendo o telefone no teu nariz. Você não liga pra isso, não. É quem não conhece a gente, que eu sou o único canal que a gente tem a disponibilidade... Oi? Disponibilidade. De fazer vocês sentirem o cheiro das coisas aqui. Fala pra eles aí. Comenta e segue esse cara aqui. Que com ele você vai sentir o cheiro de tudo, gente, ó. Um saleiro e outro de pimenta. Olha aí que bonitinho. Feio pra caramba. Sério, quem vai querer ter isso na coisa? É um troço quadrado, ó. E é pesado, gente. Troço feio. Quem vai querer... Olha só o tamanho disso. Caraca, feio pra caramba. Pelo menos salvar o mundo. Nem meu gosto, não tem nem que ter uns gostos meio estranhos. Isso combina com a sua casa? Fala pra mim. Troço feio pra caramba. Ok, ó. Isso aqui eu vou deixar salvar. Isso aqui vai pro lixo, isso aqui vai pra doação. Gente, olha que maneiro. Dois, quatro, seis. Seis, oito, dez, doze. Doze, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Dezoito, dezenove. Será que a produção já tá me roubando? Tem dezenove aqui. Por que não vinte? Muito estranho. Bambu food tend. Olha que bonitinho. Isso pra cobrir a comida, gente. Pessoal que tem problema com aquelas varejeiras na tua casa. Olha que bonitinho. E dá pra fechar. Olha que bonitinho, gente. Olha que gracinha. Muito bonitinho. Vamos poder escutar um traçozinho. Não tem valor aqui. Olha aí. E deixa aí, ó. Olha que bonitinho. Não rasgaram a tela nem nada. Muito bonitinho. Me deixa saber aqui nos comentários se você já viu esse treco aqui. Mas é muito bonitinho. Ah, gente. Aqui, ó. Tem um lugar que você coloca aqui. Olha que legal. Tá vendo aqui? Aqui tem um elásticozinho e uma bolinha que você fecha ele. Olha lá. Ai, que bonitinho. Quem não corre o risco de mosca, inseto, invadir a tua comida, né? Eu sei que você cozinha bem. Deixa saber qual o seu prato predileto. O que que você... Se eu fosse na sua casa, se você me fosse convidar pra almoçar ou jantar na sua casa, qual o prato você ia me oferecer? Deixa saber. Olha, gente. Todos estão bonzinho, bonzinho, bonzinho. Não tem nenhum estragado. Nenhum. E o bonito, olha o bambu. Que coisa linda. Muito bem feito. Muito bem feito. Dezenove. Eu acho que um deve estar na casa da produção. Eu vou ter que procurar saber se a produção voltou a pegar coisas daqui. Gente, olha isso aqui. Que maneiro. Silicone. Olha. Acho que isso é pra botar um prato, né? Pra não bater, né? Não dá nem ficar... Não dá nem ficar a pedra, né? Eu não sei se é assim ou se é assim. Eu não sei. Você usa do jeito que você quiser, né? Agora, gente. Olha. Guardei o melhor por último. Olha pra isso. Me deixa saber se vocês não iam gostar de receber uma coisa dessa. Olha que bonito, gente. Olha pra isso. A table. Coisa boa, gente. Coisa boa. Olha só a tampa. Tem uns buraquinhos aqui pra escorrer a água, né? Olha que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Olha a frigideira. É bonito, gente. Por que que deu pra verão? Muito bonito. Porque com certeza a menina que trabalha pra mim vai tá vendo esse vídeo e já vai tá pedindo na minha... Silvio, me dá isso aí, patrão. Isso aí é meu. Aí, pra fazer aqui o arrozinho. Olha o panelão. Parece que foi usado, gente. Olha, tá vendo que tá meio manchado? Olha aqui. Ó. Acho que manchou um pouco. Acho que foi por causa disso que a pessoa devolveu. Tem marca aqui, ó. Olha lá. Tem numeração aqui pra botar tanto de água. Acho que foi isso que devolveram. Que manchou, gente. Também, com certeza a menina não deve saber cozinhar, botou algum treco aqui, quer que a panela faça milagre, né? Nossa, né? Gente, me deixa um comentário, uma coisa. Qual foi a comida mais estranha que você comeu na tua vida? Que eu vou contar uma historinha pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez eu tava trabalhando com meu pai na obra e a mulher vinha a gente levar marmita todo dia. E ela falou que no dia seguinte, pra mim, não levar a comida pra ela, que é ela fazer uma comida especial da terra dela pra gente. Cheguei na casa dela de manhã cedo. Gente, eu entrei na casa dela olhando pro fundo do pé. Juro por Deus. Entrei, abri a porta, senti aquele cheiro, eu comecei a olhar pro fundo do pé. Porque eu pensei que tinha pisado em bocha de cachorro. Eu falei, pai, olha o fundo do teu sapato. Alguém pisou, alguém deu uma boa de uma cagada dentro do banheiro. Esqueceu de dar descarga. Gente, era a mulher cozinhando. Meu Deus do céu. Você acredita que a mulher tava cozinhando miolo de boi? Cérebro de boi? Meu Deus do céu. E a mulher lá, a mulher lá cozinhando. Andrei, seu Zé, vem cá ver o que eu tô cozinhando. Aquele panela ao grandão e você vê que as coisas explodindo lá dentro. Meu Deus, aquele cheiro ruim. Eu olhei aquele treco lá e meu pai ainda fala comigo. Você vai comer isso tudo que isso é bom pra tua cabeça. Eu falei, não vou comer esse treco não. Na hora do almoço, gente, ela pega, ela pega a concha, vai lá no canto, você dá a panela, bota no prato, aqui a tosse burbulhando. Ela saiu pra ir fazer as compras pra comprar o resto do boi, né? Da cabeça do boi, os olhos, sei lá, não sei o que ela foi fazer. Ela saiu. Eu fui pra cima da laje. Meu pai condenado pegou o prato dele, virou no meio, mandou eu comer. Eu falei, não vou comer esse treco, eu tô passando mal. Peguei dois sacos de lixo, gente, virei aquela panela toda lá dentro, subi, era uma favela, né? Subi, subi em cima do telhado, né? Da laje dela e tinha uma área assim, meio aberta, né? Era um campo, mas tava uma trilha no meio do mato. Eu peguei aquele saco rodando, rodando, rodando. Não tinha ninguém, rodando. Quando eu joguei assim com o alto, o troço subiu igual uma bomba e foi bem naquela direção daquela abertura, gente. Não tinha ninguém, mas quando a bolsa foi caindo, aparecia um monte de moleque soltando pipa, assim, do nada. A bolsa bateu perto deles, explodia, tudo queimam. E os caras deram um grito, me jogaram merda, chega tá quente. Eu me escondi, eu caí lá dentro, tanto rio que os caras pensaram, olha o cheiro, pra vocês terem ideia, eu vou comer aquilo. Se eu comesse aquilo, ninguém me aguentava, eu peidando dentro, tá doido. Então me deixa te comentar como é a comida mais estranha que você já comeu. Para de papo, para de história e vamos aqui voltar pras panelinhas. Gente, olha a tampa. Eu acho que essa tampa é dessa aqui, eu acho. Gente, olha que bonita. Linda, 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 muito bonita. Essa aqui com certeza vai ver essa. Olha só. Olha que bonitinho, gente, ó. Muito bonitinho. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um jogo de seis panelas aqui, ó. Sombra, que devia estar usada. E a pessoal entregou. Então, gente, tá aí nosso vídeo de hoje. Me deixa saber, não vai embora não. Garante a sua curtida aqui. Vai demorar um segundinho. Aproveita a sua mão maravilhosa. Como eu meti a mão no Dano, se eu passar lá isso aqui pra você, pra as pessoas que estão precisando, deixa a curtida aqui no vídeo. Assim vai ajudar o YouTube a entender que o vídeo é relevante pra mandar pra mais pessoas. Assim, mais pessoas vêm conhecer o nosso trabalho. Então, fica com Deus. Papai, Deus abençoe a mim. É você, a todos nós. E continua rezando por mim. Que Deus abra mais os nossos caminhos. Que a gente consiga achar mais coisa pra ajudar mais as pessoas. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Durante anos, durante anos, muitos anos, isso aqui estava fechado. Foi renovado e foi aberto ao público. Vocês vão ver uma coisa que tem anos, mas é muito antigo isso aqui. E eu tenho que mostrar pra vocês. Gente, olha aqui. Isso aqui é um carrossel. Olha que bonito. Gente, esse carrossel é muito antigo. Ele é de 1895. Olha só. Esse carrossel é o mais antigo do mundo. Uau. É o mais antigo. Olha que bonito. Muito bonito. Muito forte. O carrossel taca música, gente. Automático. Muito bonito. Muito bonito. Ele toca sozinho. Olha que legal. Era desse jeito, se vendia sorvete. Olha o cavalo. Olha que legal. Olha que legal. Que máquina linda. Que máquina linda. 1895. É o céu mais antigo do mundo. Lindo, lindo, lindo. Eu tinha que mostrar pra vocês. Quer mandar um abração pra você, Cleiton, de Cosmópolis, São Paulo. Também pra Solange, de Araruama, Rio de Janeiro. Um beijo pra você, Alexandra Reis, de Caratinga, Minas Gerais. Um beijo pra você, Maria de Fátima, de Pernambuco. Um beijo também pra Rê Santos, do Rio de Janeiro, Bangu e a Conterrânea. Um beijo pra Alda Pereira, da Bahia. Um beijo pra você, Ana Maria, de Aracaju, Sergipe. Então, você quer ouvir seu nome aqui também? Deixa aqui nos comentários e me deixa saber de onde você tá vendo esse vídeo. Se você quer mandar um alô, quer que eu mande um alô também pra algum ente querido, marca ele aqui que eu vou mandar um alô e você compartilha esse vídeo pra ele, pra ver que eu falei o nome dele aqui. Então, fique com Deus, fique aqui com o Carrossel e que o Papai do Céu abençoe a todos nós. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho